Tá indo. Pronto. Olá, pessoal do quinto ano. Tudo bom com vocês? Eu sou Samanta, professora de ciências. E hoje a gente vai começar esse ciclo maravilhoso de aulas ao vivo. Se você está assistindo essa aula gravada, eu te convido a acordar cedo e assistir de manhã. Porque é muito mais legal assistir essa aula com todo mundo junto, tá bom? Outra coisa, eu também quero avisar que vocês tragam um livro, volume 2, para a escola, que ainda não trouxe. E já se prepare que a gente está terminando 3. Ah, e se você também precisa, se você não pegou o livro 4, venha buscar aqui na escola o seu livro 4 também, tá bom? Bom, agora eu vou falar com o pessoal daqui de casa, tá? E a gente vai começar. A nossa aula hoje é Integrando com Geografia e Elasticidade dos Corpos, da página 51, tá bom? Então, abre aí o manual na página 51, tá certo? Ainda tem gente chegando, ainda tem gente chegando. Então, a gente vai abrir aqui o manual na página 51. Eu já estou no manual. Cadê, irmão? Tem mais gente chegando. Agora eu vou falar com o pessoal de casa. Pessoal de casa, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou bem. Sim. Eu estou bem. Sim, eu estou bem. Sim. Eu tenho que acordar às 6 horas. É isso aí, tem que acordar cedo. Olha só, vocês que estão em casa, durante a aula, se precisar tirar alguma dúvida, fala no áudio, tá? Não escreve no chat, porque eu não vou abrir o chat. Por quê? Porque não vai dar para eu ler o chat, ver o livro, ver vocês, tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, é só dizer, professora, aí diz o seu nome, para poder saber quem é que está falando comigo. E eu vou tirar dúvida. Eu também quero avisar vocês o seguinte, eu não estou vendo vocês, porque quando eu uso o livro, eu não vou ver vocês. E aí, o que acontece? Quando vocês me chamarem, eu saio do livro e entro aqui para ver quem está falando comigo, tá bom? Combinado? Combinado. Obrigada. 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 Por terem acordado cedo, por estar levando a escola a sério. Nessa vida, a coisa mais importante que a gente tem é a educação, tá? São os conhecimentos que a gente tem, que são as coisas mais importantes. Então, parabéns para você que acordou cedo, que botou a farda e que está aí para o nosso momento de aula. Estamos distantes fisicamente, mas o coração da gente continua junto, tá bom? Eu estou muito feliz em ver... Eu não pôde usar farda. Pessoal que abriu a câmera aqui para mim, eu estou muito feliz em ver Caio, Maria, Stephanie, Diana, Carlos... Eu não pôde usar farda. A gente que abriu aqui, conseguindo... Espera aí, vou ver agora. Todo mundo vai ver. Pessoal, aqui, ó... Cadê? Rian, Alcilene, Willianne, Yasmin. Severina é a tua mãe, né? Severina Ribeiro. Não é isso? Muito feliz em ver vocês. Vocês cresceram muito nesse ano, gente. Ficaram fazendo... Pulando assim, foi? Para se explicar, foi? Vocês estão enormes. Parabéns. Fico muito feliz em vê-los. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. Eu não sei por quê, gente. Tem gente aqui que eu estou vendo, não estou vendo o nome. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Está aqui? Está aqui. Mas, enfim... Muito feliz em vê-los. Muito feliz em estar com vocês. Vamos embora para a aula? Vamos embora? Só um instante, Tia. Estou procurando meu lápis. Pegue seu lápis. Minha papinha, vai. Queria ver se eu consegui entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo celular. Se eu entrar pelo celular, vai ficar melhor. Vamos ver se eu entrar aqui também com o celular, porque aí eu vejo vocês em dois momentos. Ah, consegui. Ah, consegui. Isso. Agora encaixou. Agora sim. Pronto, todo mundo está preparado. Todo mundo preparado. Todo mundo preparado. Todo mundo preparado pelo celular, foi? Entrei. Porque aqui eu posso ver vocês escrevendo. Caso vocês queiram escrever. Fica no seu celular. Quero dar um olá aí Pra ver Quem é Coala? Coala Eu acho que é Cailane É Cailane Arianne Beijo, Ariane Beijo, Rian Cailane Beijo, Cailane Quem é Alcilene? Sou eu, professora Alana Alana Beijo, Alana Quem é Baby Guil? Eu, Eduarda 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 Beijo, Eduarda Beijo, Caio Beijo, Carlos Tô vendo Carlos aqui Cadê Davi? Eu Beijo, Davi Emerson 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 Beijo, Emerson Cadê? Eu botei meu nome no chat Botei Foi? Eu tô vendo a lista de nomes Cadê? Eu tô vendo a listinha aqui de vocês Pra dar um oi pra todo mundo Cadê? Eu parei Fábio Beijo Heloísa Beijo Yasmin Jaciara Quem é Jaciara? Jamile Beijo, Jamile LT LT Professora Eu sou Jaciara Rocha Adriano Eu sou Jaciara Alves Certo Quem é LT? Adriano A gente tá escrevendo no chat Tia Mas eu não tô vendo o chat Gente Deixa eu abrir aqui o chat Então Eu quero ver vocês Aí eu não posso ver Abrir o chat Tudo ao mesmo tempo Deixa eu ver Adriano Ele tem Adriano Beijo Adriano Maria Stephanie Beijo Márcia Quem é Márcia? Jarlison Eu professora Jarlison Beijo Jarlison Saudade de você Deve estar aí Alta Eu vou falar minha mãe Maria Eduarda Beijo Miguel Beijo Sam Sam é Sam Amela, não é? É Beijo Sam Cadê aqui? Tayane Talita Beijo Queeniane Beijo Acho que eu mandei pra todo mundo Não foi? Ô Tia Eu botei Meu nome E a minha série E eu botei o turno errado Eu botei Tá Tem problema não Pronto Agora A gente vai Enfim Começar a nossa Eu acho que tá tendo um eco Tá tendo um eco aí pra vocês? Sim Não Não Simbora Integrando com geografia Problemas pra quem? Cadê aqui? Deixa eu subir um pouquinho Pronto Ó A gente tá vendo aí essa imagem Né? Uma imagem da favela Da Rocinha No Rio de Janeiro Mas essa imagem Não é somente da favela não A gente vai Na favela do Rio de Janeiro não A gente tem imagens como essas O tempo inteiro Não é isso? É Muito emaranhado de fios E tal E aí ó Vamos ler aqui Ita tem razão Apesar de grande parte da população Viver em centros urbanos Como as metrópoles Existem muitos problemas sociais Entre eles A falta de moradia O que acabou provocando a formação das favelas Os problemas Os problemas dentro das favelas São inúmeros Falta de saneamento básico Aumento da criminalidade Construções impróprias Que colocam a vida dos moradores em risco Além disso Raízes de ligações ilegais De energia elétrica Como você vê na imagem ao lado Vê só meus amores Deixa eu falar um pouquinho pra vocês o seguinte A favela As comunidades Elas são A gente chama na geografia De Organização espontânea O que eu quero dizer Quando A favela não surge do nada As comunidades não surge do nada As ocupações e reclamas Não surgem do nada Imagina que a população Que migrou Saiu do interior Mudou do estado Chegou na grande cidade E não tinha onde morar Ou tinha poucos recursos Pouco dinheiro E teve que ocupar essa área Essas áreas que são mais baratas Essas áreas que os serviços São mais precários Porém Elas conseguem viver ali Porque é mais barato E aí nesse movimento Surgem as aglomerações Espontâneas A população vai ocupando Essas áreas mais afastadas E aí surge então O que a gente chama de favela Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem, gente? Pronto Dentro dessa história O que é que vai acontecer? A gente vai ter Dentro dessa história O que é que a gente vai ter? Alguns problemas Tá? Alguns problemas sociais Entre esses problemas sociais Tá? Essa instalação Super irregular Os fios emaranhados Os fios emaranhados Isso pode acarretar vários problemas Aí tem aqui a primeira questão Eu já quero que a gente faça junto Beleza? Todo mundo apostos? Já fiz Aí, ó Que riscos você imagina Que pode ocorrer Quando há ligações elétricas Como as que você vê acima Eu posso te pegar fogo Levar um choque Isso, pode pegar fogo Pode ter curto-circuito Mas pode colocar aí Pode pegar fogo Já vai estar Pode cair por cima de alguma pessoa Pode o quê? Pode cair por cima de alguma pessoa Isso, isso, isso Então, vamos responder A gente tem aí, ó Tempinho Pra responder Pronto Pronto? Todo mundo fez o primeiro? Sim Não, tô fazendo Meu craque Tá me mordendo Terminou A energia elétrica É um elemento fundamental Na vida das pessoas Hoje em dia A energia elétrica É um elemento fundamental Na vida das pessoas Hoje em dia Liste algumas ações Do seu dia a dia Que você deixaria de realizar Pela falta de energia elétrica E aí O que é que você acha Que você ia deixar De realizar Se não tivesse mais energia elétrica? Fala aí pra mim Ventilador Ventilador O que mais? Você vê Nem poderia Dar Agora E vou Dar 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 Então Pode escrever aí, tá? Você ia deixar de assistir Televisão Deixar de acessar O computador Deixar de acessar O videogame Não é isso? Então Pode ver aí Beleza? Hoje eu posso botar Ventilador Televisão É Você vai ter que Descrever Deixar de usar O ventilador Né? Pode ser Mais de uma coisa Deixar de usar O ventilador Ou descrever Deixar o ar-condicionado Ou só botar O ar-condicionado Só? Pode Pode ser Deixar de usar O ar-condicionado Pode sim Pode ser Mais de uma coisa Pode Pode ser Mais de uma coisa Sim Todo mundo fez? Fez Tá um eco, tia Agora Eu falei Professora Professora É qual página? Deixar de usar O ventilador Pronto Beleza A página 51 Colocar o O pai do meu celular Pra ficar vendo aqui Lá Mas fica dando retorno Ó Vamos pra Terceira questão Bora? Sim Qual é A origem Qual é A origem Da energia elétrica Usada Nas grandes cidades Aqui no Brasil Vocês sabem Qual é A origem De onde vem E aí? Da CELP Cadê? Da onde? Da CELP A CELP É a central De distribuição De energia elétrica Mas A fonte De energia elétrica Deixa eu ver a pergunta Pra ver se é isso Que ele tá perguntando CELP Eu posso Tá falando Aquele local Que tem um monte De antenas Que tem Capitão De energia Oi? Quem foi que falou Falar de novo? Foi eu Jarlson Falar de novo Eu tô Falar de energia elétrica Foi É aquele local Eu esqueci O nome Ó A fonte Né? Deixa eu contar aqui Ó A origem Da energia elétrica Nas cidades É as águas Dos rios Vocês acreditam nisso? Pois é Acredito As águas Dos rios Pode escrever aí Tá bom? Eu já ouvi falar Eu já ouvi pessoas Usando energia elétrica Com água Isso E é sim E eu vou explicar Pra vocês Primeiro vocês escrevem Qual dia que vocês escrevem? Depois eu explico Escrever as águas Das águas Das águas Das águas Das águas Dos rios Tá? Bom dia Eu não assisti Agora Nós estamos respondendo A página 51 Tá bom? Oi Pode falar Eu não estava falando Porque estava cortando o áudio Melhorou agora? Oi? Melhorou agora? Agora eu botei Das águas Dos rios Isso Das águas Dos rios Pessoal que chegou agora Nós estamos respondendo A página 51 Terceira questão Das águas Dos rios Ó Deixa eu explicar Pra vocês Como é que funciona A questão Da Energia elétrica Aqui no Brasil Nossa principal fonte De energia elétrica É a hidroelétrica Tá? Hidroelétrica E o que é isso? As hidroelétricas Usam a força da água Pra gerar energia Como? Agora tem que pensar comigo Imagina um rio Deixa eu vir pra cá Imagina um rio aqui Ó Andando no seu curso Tá? E aí O que vai acontecer? Ele Imagina que esse rio Ele anda Um lugar bem alto E de repente Esse lugar faz assim Ó Cai Como se fosse uma ladeira Essa queda Da água Daqui de cima Até aqui embaixo Essa queda Tem muita força Passar E aí A hidroelétrica É instalada Bem nessa queda Aqui ó Passa a água Do rio aqui O rio tá vindo E aqui ele cai Pá Nessa queda A hidroelétrica Tem instalada E aí As turbinas Pegam essa força A água desce Com muita força Pá As turbinas As turbinas giram E essa velocidade Na qual as turbinas Vão girar É que vai gerar A energia elétrica Viu pra entender? Sim Vocês entender? Sim Eu não entendi muito não Vou pegar aqui Uma imagem Pra ajudar Imagina Essa situação Aqui ó Cadê? Deixa eu vir pra cá Bom Eu vou depois Eu vou mostrar Depois eu vou mostrar A imagem Tá aqui Procurando No Google Quarta questão Sente outros problemas Sociais Das grandes cidades Acarretada Pelo aumento Exacerbado Da população Ele quer que você Diga pra gente Os problemas Gerados pelo Número populacional Então diz aí Pra mim Quais são os problemas? Existem vários Tá? Quais são? As doenças? Vamos pensar Vamos pensar assim Doença Não Doença não Vamos pensar Uma coisa mais social Onde tem lugar só Pode fazer Muito Mas eu já vi Eu posso ficar mais doente Cada minuto Buraco Tem toda a rua Eu não ouvi Quem falou comigo agora O menino O Jarlene Sou eu aqui Fala de novo Fala de novo Olha só Um monte de lugar só Não dá Sabe Faz o vírus Espalhar mais rápido Sim 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 Não Na cidade Todo mundo fica No lugar só Às vezes Como no ônibus É Nos trens Nas ruas Pronto É que teu áudio Tá um pouquinho baixo Já a redução Bom Quais são os outros problemas Esse pessoal do sete aqui Professor Eu sou bem esquisito No quarto Tem um Quarto Quarto Ó Quarta questão É Quais são os outros problemas sociais Que podem acontecer Pelo aumento da população A gente tem que pensar Que pode acontecer Violência urbana Porque muita gente na cidade Muita gente procurando emprego E todo mundo vai conseguir emprego Aí algumas pessoas vão acabar Entrando na criminalidade Então violência urbana É um bom exemplo Trânsito Trânsito Lixo São bons exemplos Tá bom Lembra de colocar as vírgulas Tá Pra cada coisa Que a gente mencionar Você coloca uma vírgulazinha Tá bom Eu ainda não entendi Quem é que tá falando comigo? É o Iliane Liliane O que foi que você não entendeu Meu amor? Quarto Vou dar um exemplo bem prato Imagina tua sala de aula Tua sala de aula Tem, sei lá Trinta alunos Com trinta alunos Ela fica boa Dá pra todo mundo sentar Ter ventilador O ar condicionado Mas se colocar 60 pessoas na tua sala Vai ficar bom ainda? Não Não vai ficar tão bom Por quê? Porque vai ter gente em pé Sem cadeira O calor vai aumentar Na hora de sair E na hora de entrar Vai ir um bater no outro Porque tem muita gente na sala Quem tá no final da sala Não vai ouvir direito Porque quem tá na frente Já vai ter muita gente na frente Então, toda vez que a cidade Ela cresce muito E vem muita gente na cidade A gente vai ter uma coisa Chamada problemas urbanos E que problemas urbanos Podem acontecer? Aumento da violência urbana Porque vai ter muita gente na cidade Todo mundo vai ter oportunidade Aquelas pessoas que não têm oportunidade Podem ou não Entrar na criminalidade Muita produção de lixo Trânsito enorme E agora? Deu pra entender? Sim Ah, coisa boa Pronto Aqui tem a quinta questão Que diz assim Você considera justo Que as pessoas tenham Oportunidades e condições Desiguais? Por quê? Troca ideia com o professor Bom, eu vou querer ouvir Só duas pessoas, tá? O que é que você acha? Você acha que É Essa coisa de Na cidade Nem todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Existem condições desiguais De moradia De escola O que é que você acha disso? Duas pessoas podiam falar Quem é que quer ser a primeira? Rapidinho Hein, Jamile? É você? Mas alguém Ninguém Ninguém quer comentar Não acredito Hein? Tia Pode falar Não, não é justa Pode igualdade É o que é que você acha disso? É o que é que você acha dessa questão de desigualdade social? Pessoas que tem Umas tem uma escola boa Outras tem uma escola ruim Umas tem um emprego bom Outras tem um emprego ruim E aí, o que é que você acha disso? Eu acho que não Eles tem que ter Eles tem que ter Poder boas Um para os outros Eu acho que Eles deveriam ter a igualdade Certa Certa Adequada Isso Vamos agora para a página 52 Beleza? Porque geralmente acontece com homens e mulheres Vamos para a 52 A elasticidade dos corpos Bora? Sim Bora? Olha 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 Os materiais eles têm características Certo? Então cada material apresenta suas características E a gente já viu algumas, né? A gente já viu Peso, massa, densidade, volume Não foi isso? Condutividade elétrica, térmica Por exemplo Quem Quem conduz Melhor calor? O ferro Ou a borracha? Ferro Borracha O ferro Muito bem Deixa eu ver mais Quem tem mais densidade? O ferro Ou o isopor? Isopor Ferro Isopor O ferro Mais densidade E agora A gente vai falar Sobre a elasticidade Aqui, ó Vê só Na natureza Alguns elementos Possuem Mais elasticidade E outros Menos Elasticidade Aqueles que possuem Mais elasticidade Eles vão ter As características De se moldar Como a torma Elástica Por exemplo Né? Ela se molda A gente vai pulando E ela vai Flexionando Só que Toda Todo o elemento Na natureza Ele tem Um limite De elasticidade E quando Esse limite Ultrapassa Pode acontecer A quebra Do material Tá certo? E a cama elástica Nesse sentido Ela consegue Se deformar À medida que A gente está pulando Mas ela tem Um limite De peso Também Se a pessoa Se a cama elástica Só suporta Trinta quilos E uma pessoa De cento e trinta quilos Subir na cama elástica Aquela lona Ela pode rasgar Deu pra entender? Até tudo bem? Beleza A gente tem Uma coisa No nosso estojo Chamada Borracha Né? Que tem Um grau Da elasticidade A borracha Só que se eu E com tudo assim Ela não pode quebrar? Não é? Pois é Então Na natureza Até os elementos Que tem elasticidade Eles também Tem um limite De elasticidade Tá bom? E aqui ele pergunta Página 52 Tem uma pergunta Que diz assim Quais outros materiais Que você conhece Tem a propriedade De serem elásticos? E aí Quais são os outros Que vocês conhecem Que tem a propriedade De serem elásticos? Pia Eu botei Pneu e borracha Boa Pneu e borracha Quem mais? Ostia Boteu muito Liga Liga Ótimo Liga Pode colocar aí Eu acho que Dois ou três Já tá bom Beleza? Tranquilo? Eu botei quatro Tia Quais foram os quadros Que você colocou? Professora Liga E borracha É É Liga Liga Borracha Lulu Eu botei Pompom Camelástica Borracha E pneu Boa Pompom Pompom também tem Um bom número Um bom grau De elasticidade Boa Eu falei agora Tia Pode botar slime? Oi? Eu boto botar slime? Pode Pode botar slime Pode sim Chiclete 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 também Todo mundo tá fazendo direitinho? Sim Agora Eu vou fazer o seguinte Com vocês Vê só Deixa eu voltar aqui A gente tem aí Umas páginas de atividade Mas eu vou fazer assim Anote para o livro de vocês Tia Botei Pompom Liga Borracha Deixa eu ver Deixa eu ver o tempo Que a gente tem Tia Posso botar elástico? Oi Jarvisão Diga Posso botar elástico também? Pode 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 Deixa eu pensar aqui com vocês A gente tem aula de 8 8 50 9 10 Tia Hoje vai ter inglês Oi? Hoje vai ter inglês? William Eu não tô te ouvindo Hoje vai ter inglês? Vai Vai ter inglês Vai ter educação física E educação física Oi? E educação física Educação física Eu não sei A professora de educação física Tá aqui Não sei o que vocês vão fazer hoje Eu não sei Ela Ela gostou do grupo Dizendo que ia ter educação física Se isso em inglês Pronto Beleza Pronto Vejam só meus amores Pronto 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 Agora Vocês vão fazer O que vocês acham? A gente pode fazer junto Ou eu posso dar um tempinho Para vocês fazerem essa tarefa aqui Da Cinquenta e três Cinquenta e quatro Que cinquenta e cinco Fazer junto Cinquenta e cinco Junto Tia Pelo amor de Deus É muita tarefa Junto 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 Então vamos fazer junto Todo mundo preparado Todo mundo está preparado Eu vou perguntando Vocês vão respondendo E eu vou dizer Se está certo Se está errado E vou dar uma resposta final Pode ser? Pode Melhor, né? Porque aí a gente Está bastante terminada Vamos fazer junto Então Deixa eu ainda fazer Tia Eu posso ir ao banheiro? Pode Vou fazer o seguinte Para não ficar tão assim Assim chato Eu acho que vai ficar chato Eu vou pedir Para vocês fazerem A página Cinquenta e três Eu vou pedir para vocês Fazerem a página cinquenta e três Está certo? E vou dar Cinco minutos Cinco minutos E aí quando vocês Terminarem A gente já corrige hoje Vai ser assim Fazendo e corrigindo Fazendo e corrigindo Beleza? Beleza Está gravando Vamos fazer Cinco minutos Agora Bora Quatro minutos Tia Está gravando ainda Está Está gravando Está gravando Está gravando E dá para a gente fazer cinquenta e três E a senhora Faz cinquenta e três Agora E daqui a pouco E daqui a pouco a gente volta Vai ficar gravando aqui Está Quem está assistindo A aula gravada Também vai dar para você Vai fazer cinquenta e três E corrigir E corrigir junto com a gente Então vamos fazer aí Bora fazer aí A gente vai fazer a cinquenta e três A página cinquenta e três Isso Vamos fazer a cinquenta e três Tia Oi Tia E o primeiro A massa é mais leve ou mais pesada a massa? Oi A massa é leve ou pesada? Ah Faz aí E desenrola Daqui a pouco a gente vai fazer junto Beleza? Tia Então vai para o segundo Pula para o segundo Tá bom? Não é Primeiro Pula para o segundo Vai para o segundo Não tem problema não Se não souber nenhum Não tem problema não Vamos aprender aqui Tudo junto Sem problema Vamos fazendo Tô aqui Todo mundo fazendo É bem bonito Tchau 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 Vou fazer também Para acompanhar vocês Tchau 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 E eu só deixei o primeiro e o quinto Tchau 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 Ela deixou de responder o primeiro e o quinto Ah Tchau 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 Eu não consegui responder o primeiro e o quinto não, tia. Oi? Eu não consegui responder o primeiro e o quinto não. Tranquilo, sem problema. É bom que eu explico, tá bom? É bom que eu explico. É bom que eu explico. E aí? Vou dar ainda mais um tempinho. Já acabei, tia. Boa. Eu já consegui fazer. Eu acabei. Boa. Então, já posso começar a corrigir? Eu acabei. Ficou o primeiro e não pode. Acabei o segundo agora, porque o... Pronto, eu te perco mais um minuto, não tem problema não. Que eu só não fiz o primeiro e o quinto. Beleza. Não tem problema não, eu explico. É bom. Não tem problema não. Não tem problema não, eu explico. Não tem problema não. Eu vi. Tinha. 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 Mais um minuto? Ou já está bom? Já está bom. Está bom já, tia. Pode ir. Vou projetar o livro de novo aqui. O pessoal que está assistindo a aula gravada, espero que você também tenha feito. Está bom? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Não vou olhar aqui e aqui. Tia, me dá dois minutinhos. Posso? Posso dar mais um minuto, sim? Eu já terminei. Beleza, massa. Eu estou bem, só não consegui fazer o quê? O primeiro e o quinto. Certo. É bom que eu explique. Todo mundo com dúvida no primeiro e o quinto. É? Foi mesmo. Eu não, eu entendi o quinto. Eu fiz o segundo e... Não, eu fiz o primeiro, não fiz o segundo, nem o quinto. Eu fiz o segundo e 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 o quinto. ver o livro, voltou a apresentar o livro para vocês? Sim, sim, essa é a tela preta. Beleza, massa. Bom, vamos para o primeiro, devagarzinho. Primeiro eu vou explicar, tá? Primeiro eu vou explicar, que é a primeira questão. A primeira questão está dizendo aqui. Oi? A tela está preta, apareceu agora. Apareceu? Ótimo. Sim. A primeira questão diz assim, Ita ficou um pouco confuso com a diferença entre massa e peso. O que você diria para ele, para esclarecer essa confusão? Deixa eu explicar primeiro, tá? Massa, meus amigos, é a quantidade de matéria de um corpo. É aquilo que a gente mede em quilos, tá? Então, quando a gente vai se pesar na balança, a gente está medindo a nossa massa, tá bom? A gente sobe na balança ali, a gente está medindo a nossa massa. A massa, ela não vai variar, mas o peso, ele vai variar conforme a gravidade. Por exemplo, meu peso aqui na Terra, ele é um, é um peso. Se eu for para a Lua, é outro peso. Por quê? Porque a gravidade aqui da Terra é diferente da gravidade da Lua. Deu para entender agora? Vou recapitular, tá? Vou dizer de novo. Massa é a quantidade de matéria que um corpo apresenta, tá? É a quantidade de matéria de um corpo. Por quê? Essa massa é medida em quilos, beleza? Só que peso, peso, peso é a ação da gravidade sobre a massa. Beleza? Tranquilo? Ah, já bota isso que a senhora falou. Faz assim, um legal, para ver se vocês entenderam. Beleza. Pode falar de novo, Cia. Oi, Jarlison? Não, fui eu que falei. Fui eu não, Cia. Fui eu não. Ah, tá? Quem foi? E arrepete sobre o peso. Eu vou escrever aqui, tá? E aí vai ficar melhor se eu escrever, né? Tia, se eu sair da aula, porque a minha internet tá muito ruim, viu? E a senhora só pode explicar sobre o peso? Pra explicar de novo, é? Explico, meu amor. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. O seu corpo, ele tem uma matéria, uma quantidade de massa, que a gente mede em quilos, tá? Então, quando você se pesa na balança, você tá vendo a massa do seu corpo. A gente fala peso, mas a gente devia falar massa. Já o peso é a relação de massa vezes gravidade. A gente só sabe o nosso peso aqui na Terra, que a gente tem uma gravidade. Lá na Lua, o nosso peso muda, e a gravidade da Lua é outra. Deu pra entender? Porque eu vou ter massa com a quantidade de matéria. Isso. Isso. Aí eu vou fazer uma coisa má. Isso, eu saia, porque a minha internet tá muito ruim, viu? Pra falar, Silvana. Eu coloquei. Fazer um negócio top aqui, ó. Tudo entendeu? Beleza. Não é resposta. Olha, essa tia de vocês é a melhor, pô. Na moral, né, não? Na moral, né, não? Sim. Tia, eu botei sim. Essa é a quantidade de matéria. Eu sabia que ele já foi mais forte, né? Tia, eu te amo. Isso. Aí, veja só. Mas é importante que vocês entendam, tá? E eu coloquei assim. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. E o peso é a quantidade de massa. O peso não é a quantidade de massa, tá? O peso é a massa sobre a influência da gravidade. É a massa sendo... Como é que eu posso dizer? Vou dar um exemplo. Eu... Vou dar um exemplo. Eu não peço isso não, tá? Eu peso 50 quilos na terra. Tá? Vamos pensar assim. Que a Samanta pesa 50 quilos na terra. Então, que a Samanta tem 50 quilos de massa na terra. A massa de ter Samanta é 50. Quando ela se pesa, aqui na terra dá 50. Mas quando ela vai para a lua, dá 25. A massa de ter Samanta continua 50. Só que o peso na lua fica 25. Lembra dos astronautas que fica assim? Leve, assim? Vocês já viram nos filmes? Astronauta assim, voando, assim? Sim. Na lua? Já viram? Sim ou não? Sim. 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 E aí eu vou... Por quê? Porque a massa é a massa sobre a ação da gravidade. Isso. Porque aqui onde a gente está, tem uma gravidade que puxa tudo para baixo. Olha. Tudo para baixo. A caneta aqui, ela vai sempre para baixo. Então, o que acontece? Isso exerce uma força. E na hora que eu me peso aqui na terra, eu tenho lá na balança 50 quilos. É a minha massa aqui na terra. Mas lá na lua é mais leve. Mais leve. Então, lá na lua, minha massa continua a 50. Mas o meu peso vai ser 25. Porque lá a gravidade é menor. Entendi. Deu para entender? Agora dê. Beleza? Por favor. Pronto. Agora, vamos para o segundo. Sim. O segundo que você tem assim, ó. Parapotira, ao chegar em casa, resolveu fazer uma sopa de legumes. Ela encheu muita panela de água. E ao colocar os pedaços de legumes dentro dela, a água transbordou. Por que isso aconteceu? Porque ela colocou muito. Porque se adicionar mais massa na água, ela fica mais pesada até que a água chorre da panela. Boa. Ah, não está certo. Mais alguém? Porque os legumes tomaram um espaço da panela. Deixa eu aumentar aqui esse volume. Eu não estou ouvindo vocês. Tia, que horas do intervalo? Oi, pode falar. Que horas do intervalo? Vamos lá, pode falar. Os horários são tudo o mesmo. O horário do intervalo é o mesmo. Que os professores. Ó, por que a água transbordou, meus amores? Porque a água transbordou. Tia, posso falar a minha resposta? Oi? Posso falar a minha resposta? Fala, Stessa. Eu coloquei os legumes ocuparam espaço na panela. E como eles não podiam absorver a água, ela transbordou. Boa. Boa. Perfeito. Eu também coloquei isso. Boa. Vocês estão fera, vocês. Tia? Tia. Oi. O. 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 o segundo. Fala de novo, Emerson. A senhora pode explicar o segundo. Emerson, não estou te ouvindo. A senhora pode explicar o segundo. Posso explicar o segundo. Gente, quando a gente tem uma panela cheia de água, vocês estão vendo meu copo aqui cheio de água, se eu começar a colocar coisa aqui, o que vai acontecer com a água? Ela vai transbordar. Por quê? Porque tem muita massa. Porque a matéria ocupa o lugar no espaço, está certo? E eu botei por causa de encher o mundo e quando botou os legumes, porque ele não absorve a água. Isso. Olha a resposta aqui do segundo. Toda a matéria ocupa lugar no espaço. Não dá para botar água e legumes no mesmo lugar. Eles vão ocupar um espaço. Como o legumes é mais pesado, quando ele cair, ele transborda a água. Beleza? Ok. Bora, Carlos. Acorda, Carlos. agora vamos para o terceiro. Esse aqui vai ser mais fácil. Sobre a densidade, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa, é a medida de volume de uma matéria em relação a outra, sim ou não? Não. Muito bem, não. Segunda proposição. Pode-se demonstrá-la com a mistura de água e óleo, sim ou não? Será o quê? Eu acho que sim. Sim. Muito bem. Pode ser medida só com o densímetro. Não. 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 Então, a terceira é só a segunda, viu? Só a segunda alternativa, tá bom? Ok? Ok. Só marcar um X na segunda alternativa. Quarta questão, vamos lá. Um objeto maciço, vamos lá. Um objeto maciço, é mais denso que um objeto oco ou menos denso que um objeto oco? Qual é a resposta? Mais denso. Menos pouco. Mais. É mais denso. Muito bem. É. Então, quarto. Marco, o primeiro quadradinho. Muito bem. Eu já vi isso. Eu vi isso na TV um dia. Eu vi isso e gosto de maciço na TV. Massa. Ótimo. Então, se alguém se perdeu, terceiro quesito, né? A segunda proposição. E o quarto quesito, a primeira proposição. Beleza? Beleza. Vamos com o quinto agora? Massa. Massaro fez um experimento em sua casa, que viu na internet. Ele encheu dois copos com água. Em um deles, adicionou sal. Seguindo o experimento, ele colocou um ovo cru e fresco em cada copo. Veja a imagem ao lado e explique o que aconteceu. No copo sem sal, o ovo caiu. No copo com sal, o ovo flutuou. O que aconteceu, minha gente? No copo sem sal, o ovo caiu. No copo com sal, o ovo ficou em cima. Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Aconteceu o quê? O primeiro copo é menos sal. O sal não tem muita gravidade? O sal? Isso. O que aconteceu foi uma alteração na densidade, tá? Na densidade da água. Com sal, a água, deixa eu ajeitar essa aqui. Apertando não devia. Com sal. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar aqui. Eu tenho um copo com água. Essa água, ela tem densidade 1. Tá? Densidade 1. Se eu colocar o copo com o... Se eu colocar um ovo, o ovo é mais pesado. Ele tem uma densidade maior que 1. Então, ele é pesado, ele vai descer. Beleza? Mas se eu colocar sal na água, a densidade da água vai ficar maior. Vai ficar para 1.2. Vamos pensar assim? Ela ficou mais pesada. E quando eu boto o ovo, ele não consegue descer. Ele fica flutuando. porque agora a água ficou mais pesada. Só que não é pesada, né? Ela ficou o quê? Mais densa. Aí eu vou escrever uma resposta aqui, topzera, para vocês. Eu não estou... O que está acontecendo aqui? Eu não estou conseguindo escrever. Oi, Jeová. Eu não estou entendendo aqui. Eu não estou entendendo aqui. Pode ser o meu que está certo. Eu coloquei assim. Olha aí, o que está acontecendo aqui. Olha a quinta questão aí, ó. Aconteceu uma alteração na densidade da água. Com sal, a água ficou mais densa e o ovo flutuou. Aonde? 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 Pronto. 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 Tudo ok? Espera aí, Tia. Espera aí, Tia. Está indo muito rápido. Tem alguns de vocês que... Eu não estou ouvindo muito bem não, viu? Ficou muito baixinho. Tá? Tem alguns de vocês que estão muito baixos para mim. O áudio. Todo mundo ok? Beleza. O que é que eu estou para fazer? Eu estou terminando. Vamos fazer. Fáginas 54, bora? Espera aí. Bora fazer as 54. A sexta questão, deixa eu explicar já para vocês. A sexta questão tem a ver com densidade, viu? A sexta questão está mostrando quatro pesos. Todos com a mesma massa, só que com tamanhos diferentes. Então, presta atenção. A sétima questão tem a cinco. Está perguntando... Quanto maior, não fica o peso aumenta? Sim, mas ele não completa o de cinco. Ele só coloca o de cinco. Severina Ribeiro. Que é o Iliane, é? Não. Não. Olha, eu estou... Júlia. Diz, Iliane. É Júlia, tia. Oi, Júlia. Pronto. Terminei. Pronto. Agora, todo mundo fazendo a página 54. Bora lá fazer as 54. Bora. Cinco minutos para fazer as 54. horas. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Eu não entendi o sexto. Certo. Vai fazer o sétimo e oitavo. Tá bom. Eu não entendi o sexto e já acabei o sétimo e o oitavo. Certo. Vamos lá. Oi, tô aqui. Pode falar. Ótimo. Vou dar só mais um minuto aqui pro pessoal. Pessoal, não consigo fazer o sexto. Beleza. Eu explico. Professor, eu não entendi o sexto. Certo. Eu já posso explicar o sexto? Eu já não entendi o sexto. Eu já entendi o sexto. A rebola tudo tipo... Pronto. Pessoal, imagina que eu tenho quatro objetos. Ferro, madeira, borracha e isopor. Certo? Ferro, madeira, borracha e isopor. O ferro, o ferro não é mais pesado? Sim ou não? Sim. Então, eu preciso de uma quantidade pequena de ferro pra fazer um quilo. Então, esse pezinho que vocês estão vendo aqui, menorzinho, seria o ferro. Eu preciso de menos ferro pra fazer um quilo. Já o segundo pezinho seria madeira. Eu preciso de um pouquinho mais de madeira pra fazer um quilo. Já o terceiro seria plástico. Eu vou precisar de mais plásticos pra fazer um quilo. E, por último, isopor. E a gente imagina o quanto de isopor eu não preciso fazer pra ele ter um quilo. Ou seja, eu tenho quatro objetos que têm a mesma massa. Eles têm a mesma massa. Um quilo, um quilo, um quilo e um quilo. O que é que mudou? O volume. Tá certo? Mudou o volume. Pra o ferro, eu preciso de pouco volume pra fazer um quilo. Já pro isopor, eu preciso de muito volume pra fazer um quilo. Deu pra entender agora? Quinto ano? Mais ou menos. Ainda mais ou menos? É muito não. É porque eu dou um cansado. O objeto menor é mais pesado. Por isso que ele é pequenininho. Porque pra ter um quilo dele, ele só precisa ser pequeno. Já o objeto maior, ele é muito leve. É que nem algodão. Algodão. Você precisa de muito algodão pra fazer um quilo. Tá? Então, a resposta do sétimo é essa aqui, ó. Que eu tô postando agora no chat, ó. O objeto menor é o mais denso. Já o objeto maior é o menos denso. Tá certo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos agora para o sétimo, bora? Espera. Certo, espero. Pode ir, tia. Oi, quem está falando? Oi, Liane, pode falar. Eu não acabei de escrever não, tia. Tá, terminei. Vamos rápido, hein? Pronto, tia, terminei. Beleza. Acabei. Passa. E o sétimo? Bora para o sétimo. Vamos lá? Bora. Na imagem abaixo, o astronauta está na superfície da Lua e segura uma bolsa de peso. Explique o humor da imagem. Por que o astronauta está segurando uma bolsa de peso? Por que, meus amores? Porque, Nara, ele não... Para ele, a gravidade está mais pesada. E agora está mais leve. Isso. Calma aí, a gente vai falar um pouco. Tia, não vai entender tudo isso, não. O espaço não tem gravidade e a bola está mais leve. Ele está conseguindo pegar a bola porque ela está mais leve na Lua. Isso. Boa. Se ele soltar aquela bolsa, acontece o que com ele? Ele flutua. Ele vai flutuar. Ele vai flutuar. Ele vai flutuar. Então, a resposta é essa. Ele está segurando a bolsa para não flutuar. Aí, o chefe é a resposta. Tia, isso não é uma bola. Agora... Oi, pode falar. Isso não é uma bola, não. Sim, é uma bolsa de peso. Uma bola de peso, né? É mesmo. É uma bola de peso. Então, bota aí. Ele está segurando a bola para não flutuar. Tá bom? Ô, tia. Oi, Caio. Eu coloquei porque na Lua a gravidade é diferente. Tá certo também, Caio. Pode deixar. Vamos com oitavo. Sim. Vamos. Essa doitavo também é fácil. Isso vai, eu posso com mais. Assinale os objetos que podem ser colapados entre os fios condutores para que a lâmpada acenda. A moeda, o lápis ou a régua. A moeda. O lápis. Moeda. A moeda. Muito bem. Eu tenho que colocar todos os fios com a moeda. Beleza? Agora, vocês vão fazer a página 55. Bora fazer a 55. Daqui a cinco minutos eu volto para corrigir. Volta ou não, né? Professor, o oitavo quesito é a moeda, é? É a moeda. É a moeda, né? É a moeda. É porque tem dois objetos. Assinale os objetos. Então, todo mundo fazendo aí a página 55. Vamos lá, fazendo... Agora, a moeda, a gente vai pegar o... Para a gente que a volta, a volta, toa minha ordem, é? Que o maior sustento é... A ativa, não é? Você fala o nome dela e ela? Isso. O que é porcelana mesmo? Porcelana? Sim. É tipo cerâmica. Tem aqueles pratos de porcelana que tem os pratos grancos. Deu para entender? Deu para entender. Obrigada. Beleza. Obrigada. Obrigada. Todo mundo fazendo a 55, viu? Estou fazendo. Tia. Oi. Elétrica tem assento no E, né? Fala de novo. Elétrica tem assento no E, né? Sim. Elétrica. Tem assento nesse segundo E aí, tá? Tia. Elétrica. Acabei. Acabei também. Isso. E a madeira conduz no E, né? Como? Fala de novo. Madeira. Fala de novo. Madeira. Madeira é o quê? Madeira conduz no E, né? Ah, tá bom. Madeira. Madeira não transmite eletricidade. Vamos corrigir? Sim. Nove. Vamos lá. Nuno. Peraí. Peraí. Tomou doze. Vamos corrigir. Tia. Pode ir. Pode ir, tia. Ela travou, Elétrica. Pode ir. Ixi, eu tenho que sair. Eu acho que travou. Calma, minha gente. Ela tá normal. Espera que ela saia dela. Não. E aí, Madeira? Ela tá aqui ainda. Tem três dossiês. Se ela tivesse saído. Se ela tivesse saído, a câmera dela não ia estar mais aqui. Tia. Tome ouvido. Ela deve ter saído. Aí voltou. Ela tá saindo aqui. Saindo aqui, eu não percebi. Ela tava aqui com o computador, gente. Olha aí, tá vendo? Beleza? Tome ouvido. Ih, a senhora tá travada. Então, vamos de novo. Nona questão. Nas linhas de transmissão de energia elétrica, são utilizados isolantes elétricos de porcelana ou de vidro, pois são materiais resistentes. Esses materiais, além de isolar a eletricidade, também suportam o calor existente nas redes de transmissão, servindo também de proteção aos trabalhadores que fazem os reparos nela. Então, a porcelana e o vidro podem ser considerados bons condutores elétricos ou maus condutores elétricos? Maus condutores elétricos. Maus. Maus condutores elétricos. Porque se ele tá protegendo... A cerâmica não... Ele não conduz, né? Ele é uma barreira, tá bom? Então, o Nuno, maus condutores elétricos. Marca o X no segundo quadradinho, tá bom? Maus condutores elétricos. Tudo certo ou nada errado? Tudo certo ou nada errado? Tudo certo. Tudo certo. Ok. Já estou aqui, ó, no décimo. Observe as ferramentas e os equipamentos utilizados por um eletricista. Esses objetos são feitos de materiais condutores elétricos ou isolantes. Por quê? Isolantes. E aí? Isolantes. Para que ele... Isolantes para exercer a segurança. Para não serem atingidos de energia elétrica. Isolantes. Posso falar? Para que a energia elétrica não venha para o ser humano. Para não serem atingidos pela corrente elétrica. Isso, muito bem. Não levem choque. Eu vou até deixar aqui, só para quem não fez ou quem não está confuso. Eu fiz. E eu só não fiz. Olha aí o décimo. São feitos de materiais isolantes para a segurança do profissional. Vocês, ó... Fera, fera, fera. Tudo ok? Agora vamos para o 11. O 11 é muito fácil, né, gente? O 11 é muito fácil. Assinar em X os materiais que não conduzem bem a eletricidade. Então, qual desses materiais não conduzem bem a eletricidade? Eu vou ler. E você vai dizer sim ou não. Beleza? Então, quem é que não conduz bem a eletricidade? Pneu? Água do mar. Não, calma. Eu digo pneu aí. Você vai dizer sim ou não? Sim. Se ele não conduz bem, sim. Se ele não conduz... Não conduz. Beleza? Pneu. Conduz ou não conduz? Não conduz. Não conduz. Arcoxismo e pneu. Pneu não conduz. Madeira. Conduz ou não conduz? Não conduz. Não, não, não conduz. Não conduz. A madeira. Bola de plástico. Conduz ou não conduz? Não conduz. Não conduz. Arcoxismo e bola de plástico. Vídeo, conduz ou não conduz? Não conduz, parte, vidro, tá? Água do mar, conduz ou não conduz? Não conduz, não conduz. Não conduz, não conduz. Não conduz, não conduz. Não conduz, deixe em branco. E barra de fé, conduz ou não conduz? Conduz. Não conduz. Então a resposta certa é pneu, madeira, bola de vidro, pneu, madeira, bola de plástico e vidro. Beleza? Beleza. Massa. Vocês estão tudo fera, vocês. Vamos para o décimo segundo. Vamos. Vamos para o pneu, madeira, madeira. Que sono é esse, Caio? Adoro o detalhe. Tão medo com sono. Vamos. Décimo segundo. Emília chegou em casa depois da escola, morrendo de vontade de tomar sorvete. Ela retirou o alimento e percebeu que pouco tempo depois o sorvete estava derretendo. Por que isso aconteceu, meus amores? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa... Por que o sorvete saiu do frio da geladeira? Sim. Por quê? Por que o calor do bregueste? Por que o calor? Por que ele se acostumou? Por que ele morou de clima? Isso. Por que o sorvete só aguenta o clima frio e o calor? Ele não é acostumado com o calor? Isso. A sua aula acaba daqui a pouco, né? Aí vai ser melhor. É bem simples a resposta. Coloquei aqui, ó. Tem mais duas horas. Duas horas ainda. Só isso. Por que o sorvete está na geladeira? Pode também ser a resposta. Diz, Wiliane. Eu coloquei porque o sorvete só pode ficar no frio. Wiliane, eu não estou te ouvindo. Fala de novo. Eu coloco que o sorvete só pode ficar no frio. Isso. Por que o sorvete só pode ficar no frio? E o intervalo de que horas? Oi. Pode falar. O intervalo de que horas? Ah, e o intervalo daqui a pouco, menina. Espera que a tia vai dizer na hora. É, nas 9h40. Não. 9h40, Adriano. Fala! Fala! E que horas é o intervalo do quinto ano? Que susto. De 9h40. De 9h40. Eles estão perguntando aqui. Beleza. Tá vendo minha rede? 9h40. Pronto. Tia Paula respondeu. 9h40. Tá, viu? Eu falei. Vamos lá. Página 56. Bora fazer. Hora do intervalo. Agora vai deixar a tia fazer algo em paz. Cinco minutos. É dez. Para fazer a página já, né? Vocês têm cinco minutos para responder a página 56. Ah, já quero ir lá do lanche. É, quero ir lá do lanche. Aí, cinco minutos para eu fazer e cinco minutos para eu corrigir. Beleza? Já estou aqui na 56 esperando vocês. Bora fazer? Bora. É, quer ir lá do lanche. Ó, eu tenho que fazer a página 56, né? É, quer ir lá do lanche. É, quer ir lá do lanche. Vamos lá. Vamos lá. Agora lá, eu não posso esperar muito agora não, tá bom? Eu não acredito, sério? Tu tá muito rochedo, eu disse. E eu não entendi o quinto quesito. Pia? Oi, tô ouvindo, pode falar. Eu não entendi o quinto quesito. Tia, o que é o quinto quesito quesito? Tia, fala. O que é o que? O que é o que? O que é o quinto quesito quesito? Um tipo de borracha. É, luva de silicone é como se fosse uma luva de borracha, aquela vez que o pessoal lava prato. Entendi. Certo? Certo. Terminei. Boa, parabéns. Bom, eu acho que as tecnologias aqui vão funcionar. Sem dar nenhum outro. Eu acho que o 15 é o mais difícil, né? dessa página. Tia, o 15º eu não consegui fazer. Eu acho ele mais difícil. Tia, o 15º eu não consegui fazer. Tia, o 15º eu não consegui fazer. Terminei. Beleza. Como eu combinei, cinco minutos, tá? Vamos para a resposta? Sim. Eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui legal aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Vou parar essa apresentação. Vou botar outra apresentação aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Aqui, achei. E é seu. Eu não estou conseguindo ver a tela apresentada, não. Eu queria ir a tela. Vou botar outra. Tá? Vou botar outra tela aqui para a gente ficar top. Top-seira. Linda. Linda. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer vocês verem outra imagem. Ei, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Para não perder tempo. Para não perder tempo. Porque ao tomar o sorvete, Emília sentiu sua boca, sentiu sua boca com a sensação de gelado. Por que? Por que? Porque eu não estou com a sensação de gelado. Porque eu estava no freezer. Porque ela acabou de tirar do freezer. Ela acabou de tirar do freezer. Isso. Ela sentiu a temperatura da sorvete. Não foi isso? Não foi gelado. Porque ela acabou de tirar do freezer. Porque o sorvete estava gelado. Olha aí, ó. Porque o sorvete é a mistura de gelo com frutas e os doces. Porque ela acabou de tirar do freezer. Está tudo certo. Porque o sorvete é a mistura de gelo com frutas e os doces. Eu botei. Ô, tia. Porque ele é feito de gelo. Eu posso botar porque estava no freezer. Sim, pode colocar, porque estava no freezer. Pode colocar. E aí eu botei porque ele é feito de gelo. E eu coloquei porque ele estava gelado. Isso. E eu botei porque o sorvete é a mistura de gelo com frutas e doces. Isso. Olha o que eu consegui. Vocês estão vendo a tela que eu consegui transferir para vocês agora? Não. Sim. Ah, não, né? Sim. 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 Está chegando, hein? Está chegando, hein? E ele está muito pequeno. Chegou? Dá zoom. Oi? Não chegou. Não chegou. É só tudo azul. Agora ficou show, hein? Vamos para o 13? Chegou aí, caiu a tela. Chegou. Falta. Nossa. Vamos para o 13, bora? Bora. Bora para o 13 aqui, ó. Indique o objeto. Indique se o objeto utilizado em cada situação é um bom ou mau condutor elétrico. A luva de silicone, ela é um mau condutor. Todo mundo acertou? Quem acertou? Sim. Eu acertei tudo. Sim. Se estou me derrubando. Utilizar o peito de madeira. É um mau condutor. Quem acertou? Sim. A letra A e a letra B. É um mau condutor. Sim. Sim. A aquecer a panela é o quê? Bom condutor. Alô? Deixa eu não me fazer. E a placa de metal? Bom condutor. Todo mundo acertou? Ô tia, a letra A e a letra B. É mau condutor. E a letra B e a letra B. Isso. Isso. Todo mundo acertou esse? Sim. Sim. O 14. Olha o 14 aqui, ó. Observe as imagens a seguir e indique qual a propriedade dos materiais que você estudou. Elas representam. Elas que se dão. Essa eu acertei de primeira. Foi? Massa. Ficou melhor assim, gente? Projetando o livro com resposta. Ótimo. Sim. Ficou bom assim? Beleza. Por último, explique o fenômeno da elasticidade utilizando a palavra em destaque. Essa eu sei que foi difícil, tá? Então, ó. Eu tenho aqui, ó. Vocês vão começar a escrever aqui, ó. A elasticidade é a capacidade da matéria de sofrer deformação e voltar ao seu estado inicial sem precisar aplicar uma força. Beleza? Copiando. Eu consegui fazer. Eu consegui fazer. Aí, ó. Sente. Vou escrever aqui, ó. Tarefa de casa. A tarefa de casa. É o caderno de atividades. Atenção. A página 11 até a página 13. Estão me ouvindo? Beleza. Atenção, atenção. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Atenção. Está ouvindo. Gente, eu estou encerrando aqui com vocês. Foi muito bom estar com vocês. Está certo? Todo mundo conseguiu pegar Uma resposta Eu consegui ainda não Mas eu vou fazer Eu consegui fazer Um, dois, três Beijo, pessoal Tchau Vou deixar aqui, tá Projetada Tchau 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 Sou eu com vocês Já passou aí da videoaula Tchau Meu Deus Que silêncio Misericórdia Ainda tá gravando Eu sei que tá gravando Ela esqueceu de desligar É Vim Com certeza Eu vou cortar Na edição Eu acho que Ela vai ser tudo Junto Vão cortar Na edição Por enquanto Imagina Imagina A educação física Ser professora E a gente dedicada Fazendo aqui A educação física Eu tô pensando Até agora Como é que Eu ia morrer Ainda Deixa A professora Qual é que Ela vai mandar Ligar a câmera E a gente vai Ter que ficar pulando Porque se eu nem Eu entendo É Nós vai fazer exercício Nós vai jogar Futebol Tá ligado É Vai jogar Futebol 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 Sei lá Futebol Nós vai chutar Na câmera E tem um goleiro Tá ligado Aquele vídeo Tick tock Futebol Tudo remoto Nós vai fazer exercício Vai ser Que nem Claro 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 que a gente vai fazer exercício Porque Imagina a tarefa Da educação física Tarefa da educação física É só Pro Quase que é Pro Sexto Tá Sim Não Menina Ou ela vai Ou ela vai fazer Uma pergunta Sobre Sobre Futebol E Negócios Pode ser que ela Faça algumas perguntas Sobre Esporte Sobre Esporte Então Tá Aí Nisso Aí Sou Mube Então Vocês estão me ouvindo Sim Sim Ó Agora É o lanche Tá E vai encerrar Todo mundo conseguiu pegar a última Resposta Sim Eu tô indo Sim Sim Não tá Peraí Tchau Esperaí Tchau 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 Quem foi praticamente chorando aí E arrasou Qual é A cara Copia de alguém aí Alguém me mostra Qual é Alguém tem aí Deu a aplicação De uma Qual é Depois de uma Ainda tá gravando Eu acho que ela vai Eu acho que ela vai Colocar Tá 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 Doendo aí Alguém me mostra aqui Por favor Montar um negócio sério Pra vocês Eu acho que já foi Umas quatro vezes Que isso aconteceu Adriano pedindo Pra me seguir No Instagram E eu recusando Fingindo que não conheço ele Eu 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 Sim Gostei Eu 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 não Tá gravado Tá gravado Vai postar no YouTube Salve galerinha do YouTube Tudo bem com você É Lucas É Lucas É Lucas Eu não apaguei aquelas mensagens não Que eu mandei para rinhar Aham Será que ele ainda está com o WhatsApp? Sei lá Ele não está nem entrando em aula Será que ele não está não? Eu segui com o celular dele junto Levou o celular junto Foi de ralo em tudo Ninguém tem uma fofoca Ninguém tem uma fofoca Ou alguma coisa assim não Para contar de interessante Cuidado Cuidado A fofoca Que vai postar no YouTube Na verdade eu não vou postar Eles só vão ver Né? Nunca liga falando Eles vão cortar na edição Eu acho que vai Cortar A gente não vai falar de nada Se for assim Só sei que eu não falo nada Ainda está gravando Está não, meu irmão Está gravando não Eu não esqueci ainda Das músicas Que Clarissa disse que fez Ai meu Deus Está doendo alguma coisa aí Quer que eu chame o seu amor? Ela está falando Ai meu Deus Está doendo alguma coisa aí Não, Gabriel Não está dando nada Não me machuquei Muito bem, obrigado A gente vai jogar futebol A gente vai jogar futebol A gente vai gravar tiktok A gente vai ficar aqui pulando Eu acho que Jogar mog Quem joga mog Eu acho que eles estão fazendo uma experiência Que a gente deixou gravando aí pra ver Se ela saiu já Alguém de vocês pode desligar a gravação Saiu Saiu não Ainda tem um Só ela que pode desligar a gravação Só saiu da transmissão Se lascou Desativou no som geral Quem é que tá desativando o som dos outros? Tá Tá Jarlison Quem é? Não Jarlison Meu Deus Desativou o meu Desativou todo mundo Ô Jarlison Para Não foi o Jarlison Não foi você Eu não Homem Eu só desvei Só de dois Só E o resto Desvei não É Você tá Tu bom Mel O Jarlison O Jarlison O Jarlison O Jarlison Eu fui eu não Eu vou Eu vou É sério Eu não Como eu posso Sabe de ativar o som Que eu tô falando É Lucas Acho que é o que? Among Us? Fio Dá Vou meu show também Fio 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 Fio